E aí Eu peguei esse aí também Aham Onde? É Eu quero aquele do camanho O do pepino eu vou pegar esse que já está passando. Não está achando? O do pepino eu vou pegar. Ah, peguei esse, esse. Tem que mostrar também. Tá bom, os tutoriais também. Ai, está passando o propaganda cheio. Tem que passar uns grusos, carnes, para a doquita. E que, começou os grusos. Coitadinha, está filmando uma menininha. Se ela não gostar, a mãe dela vai ficar brava comigo. E que, ó, peixe grusos. Ai, eu tenho que pedir batata doce, para eu mostrar para a minha mãe como é que tem que fazer. Você não vai fazer um molhinho para mim? Onde? Ela sabe? Tia, se tiver alguém me olhando com cara de louquito, você me avisa para eu desligar. Ah, é o nosso? Não, vixi, a gente pediu. Não, não é o nosso. O nosso vai ver em cima. Ah, eu não tinha visto. O que tinha na esteira. Deixa eu explicar para o povo. Da esteira você pode pegar, você só não pode pegar quando vem em cima desse pratinho. Porque esse que vem em cima do pratinho, é o que vem em cima do pratinho. Essa mulher está avisando que o nosso pedido está vindo. Olha esse de peixe cru. Não, é camarão cru. Camarão cru. Tem sobrineza. Ai, não, não tira aí, não. Tira, deixa eu ver. Ai, caramba. É para mostrar como é que vem, ó. Vem em cima disso. Deixa eu mostrar como é que vem. Ai, credo. O que você pegou? Vem com ovo. Tcham, tcham. Eu quero mostrar aquele. Ah, esse de ovo. O de ovo é gostoso. Olha esse aqui, que eu não sei o que é. Olha, vem. Só o ovinho frito. Esse aqui é credo, peixe cru. Eu vou filmar primeiro, depois eu compro. O que é isso? O que é isso? Camarão de grelhado. Olha, tem franqueiro. Esses que estão em cima do pratinho não pode pegar. Ai, não vem nada diferente. Ai, não vem nada diferente. Eu quero mostrar aquele lá. Olha, cebolinho escuro. Não, não é cebolo. O que é isso aqui? Tacô? Tacô frito? Carlinhos de babá. Olha, é frito. É, é frito. E milho? Milho com maionese? Tá quente, tá quente, Tchê? Tá quente? Tá quente? O camarão. Não. Não? Por isso que eu gosto mais do outro. Você lembra que o camarão é do outro? Ah, você não tem isso? Tacô ya? Não, a esteira tá vazia agora. Ah, esse aqui não sou eu comendo. Ah, se comendo é o outro. Vou fazer uma filmagem só. Já vai aparecer? Não. Não. Tem até batata frita. Daqui a pouco vou começar a pedir minha batata doce. A gente sempre cai na esteira mais fraquinha, hein, Tchê? Ninguém faz pedido aqui nessa esteira. Olha, do outro lado. Tá passando um monte de coisa. Peixes, mais peixes. Cru, cru. Cru, cru. E aí, que tipo, olha esse caminhão. Tranquilo, cru. Ah, esse aqui é gostoso, né? Esse de... De pepino. Eu só não sei o que é. Eu só vou filmar o de camarão e eu vou comer. Mas o amigo tá sempre lindo. Ah, não. Deixa eu filmar aí. Não tiro correndo da esteira. A esteira não vai sair. Não, será que é isso? Não, 있지만. Tchau, 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 tchau. Mê, babanê, sê se chê. Cê diz imenso. Olha aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.